Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beija umas quatro, cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe se é o que perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque se é o que perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beija umas quatro, cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe se é o que perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque se é o que perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe se é o que perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque se é o que perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Isso é estilove Bota mais um agassou que hoje eu tô pro mé Aô, paixão e feste love Bota mais um agassou que hoje eu tô pro mé Ao vivo Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado no 15 e a gente soando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou O ar condicionado no 15 e a gente soando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece o ano Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado no 15 e a gente soando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou O ar condicionado no 15 e a gente soando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece o ano Simbora, este nome Aô, paixão, isso é estilove Bota mais uma de açúcar e hoje eu tô pro mer Ao vivo Com o seu batom Eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Leio com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Cê vai saber com quem te trai Eu sou louco virado Eu sou louco virado no sorriso dela A moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevi cada detalhe com quem te trai Só lá no fim, você vai saber com quem que eu te traí Eu subo pirado no sorriso dela, tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo, vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar, se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo, amor eu te traí com a moça do espelho Eu subo pirado no sorriso dela, tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo, vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar, se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo, amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo Eu só te trocaria, se fosse por você mesmo Sua boca, eu só te trocaria, se fosse por você mesmo E a sua me desce um litrão, que eu vou beber toda sem embriaguear Se por acaso eu chorar, deixe eu dormir aqui mesmo no chão Aô, paixão, isso é estilove, bota mais um gaçom que hoje eu tô pro mer Aô, boteiro Ei gaçom, desce só mais um litrão E hoje vou encher a cara pra curar a dor do meu coração A mulher que tanto amo, se foi e me deixou na mão Agora eu só sei beber, pra desabafar o meu coração E a sua me desce um litrão, que eu vou beber toda sem embriaguear Se por acaso eu chorar, deixe eu dormir aqui mesmo no chão E a sua me desce um litrão, que eu vou beber toda sem embriaguear Se por acaso eu chorar, deixe eu dormir aqui mesmo no chão Aô, paixão, isso é estilove, bota mais um litrão Aô, paixão, isso é estilove, bota mais um litrão E aí gaçom, desce só mais um litrão E hoje vou encher a cara pra curar a dor do meu coração A mulher que tanto amo, se foi e me deixou na mão Agora eu só sei beber, pra desabafar o meu coração E a sua me desce um litrão, que eu vou beber toda sem embriaguear Se por acaso eu chorar, deixe eu dormir aqui mesmo no chão E a sua me desce um litrão, que eu vou beber toda sem embriaguear Se por acaso eu chorar, deixe eu dormir aqui mesmo no chão E a sua me desce um litrão, que eu vou beber toda sem embriaguear Se por acaso eu chorar, deixe eu dormir aqui mesmo no chão E a sua me desce um litrão, que eu vou beber toda sem embriaguear Se por acaso eu chorar, deixe eu dormir aqui mesmo no chão E a sua me desce um litrão, que eu vou beber toda sem embriaguear Tudo bem que a gente brigou outra vez Então não vem me culpar pelo que você fez Vou ficar nesse carro voltando a cidade E esperando você voltar pra mim por mensagem Pode ser que está sone em algum lugar Toda briga, o remédio pra cura é o bar Se eu beber, eu sei que a coisa vai piorar Já tô vendo eu ligando só pra te falar Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Você que errou, mas assumo o erro por nós Tô no posto comprando pipoca, chocolate e tudo que eu sei que cê gosta Ache um filme aí no Netflix, cinco minutos, tô na sua porta E a gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal E a gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem brigar Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Você que errou, mas assumo o erro por nós Tô no posto comprando pipoca, chocolate e tudo que eu sei que cê gosta Ache um filme aí no Netflix, cinco minutos, tô na sua porta E a gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal E a gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem brigar Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem brigar Apaga a luz e vem deitar Desconta essa raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Este love Bota mais uma garçom que hoje eu sofro é Machuca Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora dá Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta essa raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Que o resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar Pra que brigar Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Que o resultado é mais amor e vem deitar Que o resultado é mais amor e menos roupa Para logo com essa briga boa Que o resultado é mais amor e menos roupa A mala é mais amor e menos roupa A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora a vício aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas se esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor, eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora a vício aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora a vício aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor E essa vai pra todos os corações apaixonados Segura trem, caba não mudam Este love É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas se esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor, eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora a vício aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora a vício aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Sede de fazer amor Oh, ô, 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 ô... Aô, paixão! Isso é estilove E essa é nossa Bota mais um angaçom que hoje eu tô pro mer Alô Rubens Luz, se bora! Você não me falou que era tão gostoso te amar Só assim iria me preparar pra não me machucar, não sofrer Você não me avisou que era lindo ficar do seu lado Que seu beijo ficava guardado numa linda história de amor E você não me avisou que eu iria ficar sem você E agora o que eu vou fazer se eu estava mal acostumado Você não me falou que eu iria me apaixonar E agora você não está Sinto falta de você do meu lado É como um vício Como eu preciso Sentir seu beijo como dói A sua falta é como um vício É como um vício Como eu preciso Como dói A sua falta é como um vício A sua falta é como um vício É como um vício Como eu preciso Como eu preciso Como eu preciso Como dói A sua falta A sua falta é como um vício A sua falta é como um vício A sua falta é como um vício Você não me avisou Que era lindo ficar do seu lado Que seu beijo ficava guardado numa linda história de amor E você não me avisou que eu iria ficar sem você E agora o que eu vou fazer E agora o que eu vou fazer Se eu estava mal acostumado Você não me falou Eu iria me apaixonar E agora o que eu vou fazer E agora você não está Sinto falta de você Do meu lado É como um vício Como eu preciso Sentir seu beijo Como dói A sua falta É como um vício É como um vício Como eu preciso Como dói A sua falta Aô paixão Isso é estilo E essa é nossa Bota mais um agassom Que hoje eu tô pro mer